Bom, o Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus e para saber mais sobre isso, nós temos um convidado, o infectologista do Emílio Ribas, doutor Jean Gorenstein, mais uma vez atendendo aqui a Jovem Pan. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, bom dia Tiago, bom dia a todos os ouvintes da rádio Jovem Pan. Doutor, primeiro uma curiosidade, é uma primeira prova, foi um primeiro teste e esse teste precisa ser confirmado em um segundo estudo. Quais são as chances de dar negativo, já que o primeiro teste deu positivo? O exame que é feito chama-se PCR, é reação de cadeia de polimerase. Nele se identifica o próprio material do vírus, então dificilmente ele teria o que nós chamamos de falso positivo. Quando nós fazemos uma contraprova, é feito nos laboratórios referenciados, seja no Instituto Adolfo Lutz, como é o caso desse paciente, ou na Fiocruz, ou no Evandro Chagas, para aqueles pacientes da região norte, onde esse teste sim é confirmado por um outro kit, e aí sim é liberado com informação de caso não apenas suspeito, como até então, como um caso confirmado de Covid-19, ou seja, o coronavírus mutante. Doutor, a partir de que o primeiro caso seja então confirmado no Brasil, como as autoridades e os cidadãos devem proceder? A gente acompanhou, né, Tiago, aqui no Jornal da Manhã, alguns lugares como países, como Inglaterra e Estados Unidos também, os governos estão trabalhando em campanhas de conscientização. Pois é, o Brasil, ele tem que ser realmente aplaudido. Há aproximadamente duas semanas, o governo instituiu uma emergência em saúde pública, as pessoas inclusive questionaram, puxa vida, mas por que emergência em saúde pública se nós ainda não tivemos caso nenhum? E aí a resposta vem agora, quando nós temos, muito possivelmente, um caso, e claro que as autoridades, todo o serviço de vigilância epidemiológica que já foi despolarizado, ele acaba, todo o serviço de vigilância epidemiológica que foi despolarizado, ele detecta esses pacientes com uma forma muito mais precoce, promove o tratamento, quer dizer, o isolamento, a confirmação até de estudos específicos, com testes específicos, garantindo dessa maneira que não tenha essa dispersão para outros locais contaminando outras pessoas. Nós, seguramente, teremos outros casos no Brasil, uma vez que nossas fronteiras estão abertas, vários voos vindo de vários países, seja da Europa, seja da Ásia, mas o que nos difere, inclusive, de outros países é a capacidade de identificar essas pessoas e proceder não só a identificação e confirmação se é um vírus respiratório ou outro, como o vírus da gripe, ou se é o coronavírus mutante, e proceder o isolamento. Nessas medidas emergenciais, inclusive, existe uma austeridade do governo no sentido de exigir que essas pessoas, sim, façam o isolamento, garantindo para a população uma segurança de não transmissão. Doutor Gé, eu conheço o senhor já há muitos anos, eu sei que o senhor usa muito a imprensa para transmitir informações seguras, para orientar bem a população em relação a tudo isso. E claro que não tem como não se criar um pânico em relação a isso, que o vírus pode avançar mais ainda, mais pessoas estão vindo da Europa. Eu queria que o senhor orientasse o nosso ouvinte, o nosso espectador. Não há motivo para pânico nesse momento. Seguramente não há motivo para pânico. O que nós temos que ter é uma vigilância e atenção que já tem sido, de forma muito eficaz, tomada pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica dos Estados, inclusive, nesse momento, do próprio município de São Paulo. Só para se ter uma ideia, nós tivemos mais de 52 casos suspeitos. Desses 52, todos foram descartados. Esse é o primeiro que possivelmente venha realmente como confirmação. Mas, de toda sorte, nós fazemos uma vigilância clara no sentido de evitar a circulação do vírus na população. Pode ser que nós tenhamos um número maior? Muito possivelmente. Mas o fato de ter a possibilidade de se identificar de forma precoce, fazer hoje com os kits que nós temos nos nossos meios, inclusive, no ponto de vista de serviço público, de fazer o diagnóstico muito rápido, faz com que a gente garanta uma segurança para a população. E é importante lembrar que todas as medidas que foram instituídas por um hospital público, por um hospital privado de alta categoria, também o são para o serviço público. O próprio Ministério elegeu, dos 26 estados brasileiros, tem os 46 hospitais, que são hospitais de sentinela, onde esses pacientes serão deslocados com toda a segurança, com isolamento, com alojamento específico, que nós temos, que nós chamamos de fluxo laminar, que é exatamente uma pressão positiva, renovando esse ar, é uma pressão que vem do teto, puxando todas as partículas virais, garantindo dessa forma que não só o paciente esteja seguro, como todas as pessoas que prestem o atendimento no seu entorno, médicos, paramédicos, não venham adoecer, bem como levar para suas casas um vírus eventual. Agora, doutor, esse senhor que chegou da Itália e que pode estar, sim, com o coronavírus, está em quarentena e pessoas que conviveram com ele ou que estiveram, inclusive, Tiago, com ele no avião vão passar por exames também, já estão sendo identificadas. Qual a recomendação para quem está com sintomas como febre, tosse, dificuldade respiratória ou que esteve em algum dos países com casos confirmados? Todas as vezes que nós consideramos casos suspeitos são as pessoas que tenham casos e quadros respiratórios, sejam brandos, apenas uma dor de garganta, febre e tosse, ou quadros muito mais intensos com dor no corpo, dor nas juntas, desconforto respiratório por diminuição da oxigenação do pulmão, mas que estiveram em países que haja e esteja ocorrendo a circulação do vírus, do coronavírus mutante, sejam países da Ásia, sejam países do Oriente Médio, sejam países da Europa, assim como pessoas que estiveram em contato com eventual passageiro ou viajante para essas regiões e que esta pessoa esteja desenvolvendo sintomas. Dessa maneira, nós consideramos sim casos suspeitos e devem sim procurar as autoridades de saúde no sentido de se fazer um diagnóstico, se proceder às medidas iniciais já de isolamento e a sua liberação ocorre com a negativação para o coronavírus mutante. Doutor Gia, só para a gente fechar, na época da gripe suína foi a mesma coisa, H1N1, as mesmas perguntas em relação à máscara, álcool gel, por exemplo, eu não viajei, não tenho nenhum problema, mas eu tenho que sair na rua de máscara, como é que é isso? É importante nós lembrarmos, nós não temos vírus circulante do coronavírus no nosso meio, nós temos sim de outros vírus respiratórios, desde os vírus relacionados com os resfriados comuns, adenovírus ou rinovírus, assim como o próprio vírus da gripe, fato pelo qual até o Ministério da Saúde propõe antecipar agora para março a vacinação de gripe. Mas não existe motivo algum das pessoas estarem saindo, se utilizando do transporte público com máscara, diferente daquilo que nós vimos em 2009, que se você se utilizasse de transporte público, ônibus, metrô, trens, muito possivelmente você acabaria sendo infectado por alguém. Então, nós estamos numa situação muito diferente, é importante lembrar que nós não temos circulando na comunidade o coronavírus mutante, e dessa forma, caso hajam pessoas que nós consideramos casos suspeitos, aí sim elas são absolutamente confinadas e a partir de então realizados os testes, tanto para ela quanto as pessoas ao seu entorno. Doutor Jean Gorenstein, infectologista do Emílio Ribas, mais uma vez, obrigado pelos esclarecimentos e voltaremos a nos falar mais vezes. Até a próxima, um abraço. Um abraço, um grande abraço a todos. Obrigado.